Toma de emoção forte Da cana lasca ou três doses Chegou-lhe a postilha de poste Foi a boa Numa pureza tão grande Olha o olho lacrimejante Explode a vantejura No globo E se a vida é assim tão boa Por que é que a gente chora à toa? Quando começa a remar Sai na missão dos malote É roleta russa com a sorte A faca, a bervura, o bingo Chapariz vai jorrar E no clássico feroz da cidade Até o mais inocente sabe Que o sonho do gandula é jogar Toma de emoção forte Eu fiz um riso pra morte Sorrir ao me hesitar Toma de emoção forte Da cana lasca ou três doses Chegou-lhe a postilha de poste E no clássico feroz da vantejura E no clássico feroz da vantejura Numa pureza tão grande Olha o olho lacrimejante Explode a vantejura E se a vida é assim tão boa Por que é que a gente chora à toa? Não começa a remar E no clássico feroz da vantejura Sai na missão dos malote É roleta russa com a sorte A faca, a bervura, o bingo E no clássico feroz da cidade E no clássico feroz da cidade Até o mais inocente sabe E no clássico feroz da vantejura E no clássico feroz da vantejura Quem vai lhe contar Quem não sabe de minha vida É fácil me criticar Cada um dá o que tem Quem sou eu pra lhe jogar